O número de acidentes de trânsito agora, nesses primeiros meses de 2019, caiu o número de acidentes registrados na 323 em relação ao ano passado, o tal da rodovia da morte. Mas os motoristas que passam por lá têm que ter consciência que essa rodovia ainda é muito perigosa. Matéria no ar para alertar você que pega a estrada, principalmente, já vem com os caminhoneiros. Olhe na tela, roda! A barra de direção e o para-choque do caminhão do Leandro não tem mais solução. Quebraram enquanto ele passava pela PR-323. Chegando aqui no trânsito do Camargo, o caminhão veio batendo um buraco e perdeu a direção, quebrou a barra de direção e saiu fora da pista do caminhão. Eu e a família, mas graças a Deus nada aconteceu de grave, né? Só danos no caminhão mesmo. Com as condições da rodovia, é raro encontrar motorista que não tenha passado apuro. Passou dentro do buraco, bate o pneu, corta o pneu, entendeu? Cortou o pneu, estourou, chacoalhou o caminhão, quase que causou um acidente por causa de buraco na pista. Susto grande, hein? Susto grande, cara. Não é à toa que a PR-323 é conhecida como Rodovia da Morte. Acidentes impressionantes ceifaram vidas e deixaram marcas profundas em muitas famílias. Nos primeiros quatro meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução nos números de ocorrências, atendidas pela 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual. 472 acidentes até abril de 2018 contra 395 em 2019. O número de feridos passou de 472 no ano passado para 360 este ano. Já os óbitos em 2018 chegaram a 51, enquanto até abril de 2019 foram 42 mortes. São principalmente veículos que perdem o controle do seu veículo e acabam saindo da pista, chocando contra o barranco ou contra uma árvore. E colisões traseiras, né? Que são devido àquele descuido do motorista e principalmente é que ele não presta atenção na distância segura que deve manter do veículo à sua frente. Essa rodovia é considerada uma das mais violentas do Paraná e tem atualmente apenas 7 quilômetros de pista duplicada, dos 220 quilômetros de extensão. Os motoristas que passam pela BR-323, principal ligação entre o norte e noroeste do estado, precisam redobrar a atenção. Não realizar ultrapassagens em faixas contínuas, em curvas ou aclives ou declives, onde o condutor tenha dúvida com relação à segurança da ultrapassagem, ela não deve ser efetuada. A ingestão de bebida alcoólica é terminantemente proibida, né? Que respeite a questão da distância segura, que é uma das causas de acidentes. Às vezes não são acidentes graves, mas são acidentes gerados devido ao descuido do motorista.